Olá amigos, nesse vídeo falo tudo o que achei sobre o novo Homem Neo. Me acompanhe. Temos conosco aqui, meus amigos, o novo Homem Neo, perfume lançado agora em 2022. É classificado como um Del Parfum, o que seria a mesma coisa que um Ode Parfum. É um perfume amadeirado, mas eu considero um especiado amadeirado. Perfume que já vou antecipar para você que gosta de receber elogios, é altamente elogiável. Perfume que já abre com um combo bem especiado, envolvendo duas notas de pimenta, pimenta preta e pimenta rosa, pessoal. Você tem aqui uma camada que insere também um certo frescor. Essa camada é traga pela nota de gengibre, se apresentando de uma forma mais fresca. um tanto também camforada, especiada. É um perfume resinoso, traz, pessoal, um conforto amadeirado. Aqui, implícito também pela nota de cachimir, que nada mais é do que uma fusão de musk e âmbar. E, claro, que na caminhada, evolução desse perfume, ele vai apresentando bastante madeiras, tá? Um perfume altamente amadeirado. Se você quer madeira, aqui no Homem Neo, você vai encontrar para dar e vender. É claro que para vender sim, porque o perfume aqui foi comprado. É, pessoal, um lançamento muito interessante. Perfume altamente sedutor, envolvente. Tem esse lado mesmo especiado, que já nos propõe esse tipo de caminho, né? Da sedução, do mistério, da coisa máscula. Apesar de todas essas especiarias, e eu tenho destacado aqui notas que envolvem âmbar e musk, ele não é um perfume adocicado. Ele é um perfume que fica mais pegado nas madeiras mesmo, tá? É a característica principal dessa fragrância. Um perfume, pessoal, que vai de encontro. Há muita coisa que vocês já conhecem dentro da perfumaria. Ele vai em vibes como o C8 Men tradicional. Aqui, a nível nacional, a gente tem dentro da própria linha homem, né? O Verum. Temos aqui alguma coisa também de essencial, único. É um perfume que remete a esse tipo de referência, né? A família especiada, é uma família que vem sendo trabalhada por muitas casas de perfumaria. Eu não diria que ela está saturada, mas a gente vai sempre linkar com algum outro tipo de fragrância, porque é uma tendência, pelo menos nessa última década, é uma tendência os perfumes especiados. Como em todo perfume da Natura, a gente sempre vai ter um ingrediente ou componente da biodiversidade. E aqui não seria diferente. Temos aqui nesse perfume a nota de pataqueira, que nada mais é do que uma flor, uma planta característica da região amazônica, que traz essas sensações de frescor, de leveza, limpeza, banho e tomado. Confesso que no Homem Neo eu senti muito pouco essa sensação. O perfume fica ali transitando mesmo entre madeiras bem acentuadas e especiarias, mas consta que a pataqueira é, pessoal, realmente um perfume que não traz inovação. Mas é daquele tipo de perfume que, se eu fosse resumir para vocês, é o perfume do patrão. Sabe quando o patrão chega na sala, chega no ambiente, que você sente aquele cheiro característico de alguém que é decidido, que sabe tomar decisões, que manda na corra toda. É exatamente isso. Um cheiro de patrão, um cheiro imponente. É um perfume que eu gostei muito. Ele tem um certo ar de maturidade, mas uma maturidade sofisticada, moderna, descolada. Não tem força ou potência suficiente para ser de balada, mas é um perfume que permanece ali naquela faixa etária de maturidade, de pessoa decidida. É um perfume ótimo para ambiente de trabalho. Não considero muito uso aqui no calor, mas nas outras estações ele vai muito bem, tá? Quanto ao desempenho do Homem Neo, ele me deu oito horas de fixação para uma projeção que na primeira hora é bem evidente. Depois ele vai ficando ali na região mediana, mas eu diria que num todo ele fixou, né, oito horas para mim e projetou duas horas, tá, pessoal? O que está de bom tamanho. Para a proposta ao qual ele procura atender, eu diria que a Natura foi bem feliz aqui, acertou bacana, tá? Já estava na hora da Natura apresentar para a gente algo que trouxesse, né, uma certa qualidade e que pudesse agradar. E o Homem Neo é um desses perfumes. Perfume que eu considero, embora eu ache que cheiro não tem gênero, mas eu diria que a inclinação dele é bem mais masculina. É um perfume que conversa mais com a galera masculina. Perfume que eu considero o uso mais formal. Pode ser também, pessoal, um social esporte. Nada que seja muito sério. Dá para usar sério com terno, gravata, você que é advogado. Mas pode usar também com social esporte, tá entendendo? Um blazer, tênis, calça e coisas desse tipo. É um perfume muito bonito aqui na sua apresentação, pois tem esse degradê, né, o branco, e ele vai descendo aqui para alguma coisa meio transparente. tampa imantada, tá? Padrão Internacional. Muito bacana. Tem uma caixa também, que aí já segue uma vibe ao contrário, né? Aqui você tem um branco de cima para baixo e aqui você tem de baixo para cima. Uma caixinha também legal, bacana. É um perfume que me surpreendeu. Pode tranquilamente figurar aqui no top de final de ano dos melhores perfumes de 2022, pois é outro golaço aqui de Natura. E, dito isso, né, pessoal? É o que eu tinha para falar para vocês sobre o Natura Omnel. E claro que vocês vão me dar uma força se inscrevendo, compartilhando esse vídeo. Se vocês querem ajudar seu amigo a trazer mais novidades aqui para o canal, Braddock Gomes, vocês podem me ajudar aí no Valeu Demais, dar aqui esse coraçãozinho ao lado, fazendo uma simbólica doação, seja de R$2,00 ou mais, caso você queira, para nos ajudar a continuar com esse trabalho. Conto com todos vocês. Muito obrigado mais uma vez, tá? E a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. E aí